Respiração para se conectar com a sua verdadeira essência. E logo após, passamos para o equilíbrio dos chakras. Então, respire profundamente e solte o ar lentamente pelo nariz. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz. E nesse momento, relaxe. Inspire novamente pelo nariz e expire lentamente pelo nariz. E relaxe. Mais uma vez, inspire pelo nariz e expire pelo nariz e relaxe. Agora, você vai inspirar pelo nariz e quando soltar o ar pelo nariz, retenha. Fique um pouco sem respirar. Segure sem ar. Mais um pouco. E agora, inspire. Novamente, soltando o ar devagar. Relaxando. Fique em uma posição confortável, que você não precise se movimentar. Durante a meditação, de preferência, faça sentado, com a puluna ereta, sem estar com as pernas cruzadas. Desce as mãos com as palmas viradas para cima. E vamos então, para a meditação de equilíbrio dos chakras. E a ativação dos medos, dos mesmos. Imagina, agora que do seu cóccix, desce um cabo, um fio, que entra pela terra e te conecta ao centro da terra. Te aterrando aqui, no momento presente. E do topo da tua cabeça, sai um fio invisível, te conectando ao universo. Inspire e expire. Inspire e sinta quanto você está conectado com a força do universo. Agora, por esse fio que está preso à sua cabeça, desce uma luz dourada. Ela desce por esse fio e entra pelo topo da sua cabeça, energizando, iluminando todo o teu cérebro. Desce pela sua face, relaxando completamente a sua face. Relaxando a testa. Relaxando a expressão da tua face. Você chega a esmoçar um sorriso de tão relaxado que você está. Agora, essa luz dourada, que vai iluminando tudo por onde passa, desce pelo seu pescoço. Pelos seus ombros. Pela sua coluna vertebral. Pelo seu peito, abdômen e órgãos internos. Até a cintura. Você sente o calor. Dessa luz dourada que ilumina todo o teu corpo. Agora, ela desce pelo quadril, desce pelas pernas, relaxando as tuas pernas, órgão genital. E ela continua descendo, iluminando, descendo pelas tuas canelas, panturilhas, pelos teus pés. E você se vê imersos. E você se vê imerso nessa luz dourada. Agora, ela desce pelos seus pés, retorna pela lateral do teu corpo, formando assim um círculo de energia dourada. Entrando pelo topo da sua cabeça, fazendo movimento por toda a tua coluna vertebral. Descendo pelas pernas, retornando pela tua lateral, formando uma energia, uma energia de toros. Te iluminando. Você se percebe iluminado e fortalecido na luz dourada. Agora, você vê, descendo pelo esse fio, uma luz vermelha. Ela desce, essa luz, por esse fio e passa pelo topo da tua cabeça. Desce pela tua coluna vertebral e vai até o teu primeiro chakra. O chakra raiz, o aterramento, aqui e agora. E no sentido horário, essa luz começa a circular, girar esse forte de energia. Limpando e equilibrando esse chakra. Leve a sua atenção para o cóccix. Quanto mais rápido essa luz vermelha girar, mais em equilíbrio você ficará. Então, leve a sua atenção agora, por um segundo. Inspire novamente. Tudo que está bloqueando esse chakra, que não está permitindo que você fique aterrado, aqui e agora, vai ser eliminado por esse fio que está preso ao seu cóccix. E essa energia sai toda por esse fio, descarregando na terra e permitindo que você se aterre. Agora, inspire novamente, relaxe, coloque a atenção na minha voz. Leve a sua atenção para o topo da sua cabeça, para esse fio com o qual você está conectado. Por esse fio, desce agora uma energia de cor laranja, que entra pelo topo da sua cabeça, desce pela coluna vertebral e vai até o seu segundo chakra. O chakra sexual, da criatividade. Nesse momento, ele energiza e equilibra esse vórtice de energia. E você percebe esse vórtice girando em sentido horário. Girando, 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 limpando, bloqueios, traumas relacionados à mãe. Bloqueios relacionados à criatividade. E você percebe esse chakra girando, 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 girando. Quanto mais rápido ele gira, mais em equilíbrio ele está. E ele gira, gira. Todos os bloqueios, todas as crenças, traumas, que impedem esse chakra realmente de vibrar. O seu potencial máximo de energia está sendo eliminado agora. Para esse fio que está conectado ao seu cóccix. Essa energia sai. Essa energia que não te permite viver em equilíbrio. Neste centro. E nas tuas relações. Essa energia desce então, por esse fio, vai para a terra. Ser transmutada pelo universo. Respire fundo. E agora leva essa tensão novamente para o topo da sua cabeça. Por esse fio que está preso à sua cabeça e conectado ao universo. Por esse fio agora desce, uma luz amarela. Entra pelo topo da sua cabeça e desce pela sua coluna vertebral. Como se a sua coluna fosse um câmara por onde passa essa energia que vai em cada chakra para equilibrar. Então essa luz amarela. Então essa luz amarela desce até o plexo solar, situado um pouco acima do umbigo. E ela começa a girar em sentido horário. Limpando. Te fortalecendo. Te equilibrando. E gira. E a cada giro ela limpa. Te fortalece. Eliminando bloqueios, traumas, crenças de não capacidade e não merecimento. Tudo situado nesse plexo, o qual você está limpando agora. Essa luz amarela gira em sentido horário. Limpando completamente esse vórtice. Leve sua atenção agora para esse vórtice por um segundo. Agora, toda a energia que estava bloqueando, traumas, medos, sai pelo esse fio situado em seu cóccix para ser transmutada. Pelo universo. Agora, leve a sua atenção novamente para o topo da cabeça. Para o fio que você está conectado ao universo, ao centro do universo. E perceba uma luz verde descendo. Por esse fio entrando pelo topo da sua cabeça. Passando, então, até o seu coração, chegando até o seu coração. Esse vórtice, que é o que te comunica, te conecta com outras pessoas. Sinta essa luz verde. Sinta essa luz verde, limpando e equilibrando esse vórtice de energia. Limpa. 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 Curando dores, feridas. Limpa. 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 mais ele gira mais você se sente bem a cor verde a cor de cura e limpa limpa eliminando bloqueios, magas, ressentimentos, falta de perdão sinta o seu coração sinta esse vórtice de energia sinta essa fonte de energia que te conecta ao universo é os outros seres vivos limpa, 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 limpa conforme vai limpando, girando mais gira mais em equilíbrio está esse chakra veja essa cor verde, essa voz de energia coloque a sua tensão nesse centro agora, permitindo que toda a energia de bloqueio seja transmutada pelo fio que está conectado no seu cóccix e ele desce, desce por esse fio até o centro da terra para ser limpo e transmitado, nesse momento você percebe que esse chakra cardíaco gira mais rápido, quanto mais rápido ele gira, quanto mais você vê essa luz verde, mais você se sente melhor, inspira e leve a sua tensão agora para o topo da sua cabeça, perceba que este chakra é o fundo do fio que você percebe que o fio que está conectado, descreta a luz azul que chega até a sua garganta, nesse chakra larinjo ela gira no sentido horário limpando e eliminando qualquer bloqueio na sua comunicação, limpa, limpa, gira, gira com força, gira rápido, você percebe ele girando, 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 libertando você de traumas, descrença, medo, insegurança, baixa autoestima, falta de confiança, limpa, 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 gira, gira, limpa todos os bloqueios, todos os traumas na fala, na comunicação, que a comunicação a partir de agora seja uma comunicação amorosa, uma conexão que parte do centro do coração, laríngeo e cardíaco totalmente conectado, a partir de agora você terá uma comunicação amorosa, limpa, 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 e todo o bloqueio, crença e trauma, desce agora pelo fio situado no teu cóccix, indo para o centro do eterno, para ser transportado, nesse momento você percebe esse vórtice de energia girando, 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 em cor azul, você sente um nível em sua garganta, quanto mais ele gira, quanto mais rápido ele gira, mais em equilíbrio você está, foque a sua atenção por um minuto nesse chakra, veja cor azul, veja esse vórtice se movimentando, agora leve a sua atenção para o topo da sua cabeça e perceba que pelo fio desce uma energia de luz violeta, que desce até o seu centro da testa entre as sobrancelhas, fazendo esse vórtice de energia, que está situado entre essa sobrancelha e se movimentar, se equilibrar, eliminando bloqueios mentais, eliminando tudo tudo o que possa lhe impedir de se conectar com a sua verdadeira essência, que você possa enxergar além dos seus olhos, esse vórtice gira, gira, gira com a sua cor violeta e conforme ele gira, você percebe que você vai limpando o seu canal da percepção, da intuição, relaxando todo o seu mental, todo o bloqueio, toda a crença que você tem em relação a esse chakra, desce agora, pelo fio situado pelo fio situado nos centrax, para ser transmutado pela energia do universo. agora, leve a sua atenção para o topo da sua cabeça, perceba que desce uma luz, um violeta muito claro, que limpa, que abre esse vóx, energia girando, 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 esse vóx. gira, te permitindo que você se abra, se abra com a energia, o fluxo do universo, para que você veja o equilíbrio em todos os centros de energia, qualquer bloqueio que haja nesse chakra, desce agora pelo teu cóccix, para ser transmutado, pela energia do universo. Nesse momento agora, desce uma luz azul, muito claro, que vai relaxando você, que entra pelo topo da tua cabeça, e que relaxa você completamente. entra pela cabeça, desce, pelo seu corpo inteiro, sai pelos seus pés, entra novamente pelo topo da sua cabeça, é uma luz calmante, é uma luz que te envolve, que te tranquiliza, que te tranquiliza, que te deixa em equilíbrio, se sente amor, proteção, ao estar envolvido por essa luz, essa luz que acalma, essa luz que tranquiliza. Perceba, perceba, perceba que ela vai entrando pelo topo da sua cabeça, percorre todo o seu corpo, sai pelos seus pés e pelas suas mãos, e retorna pelo topo da cabeça, e você se sente muito bem, você se sente tranquilo, você se sente em paz, sente o equilíbrio da sua energia, sente todos os vortes de energia girando, 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 um perfeito equilíbrio. Respire fundo, e nessa sensação de paz, nesse sentimento de amor, de gratidão, corte esse fio do cóccix no centro da terra, e um fio que está coletando a sua cabeça, você está aterrado no aqui e agora, e você está protegido por essa luz divina, que te mantém em equilíbrio, todos os dias, todos os segundos. Inspire, respire, respire, está se movimentando, movimenta suas pés, suas mãos, e um sentimento de gratidão e harmonia.